Alguns dos pré-requisitos para construir uma base de produção eficiente e fabricar motocicletas da melhor qualidade são avançadas tecnologias em equipamentos e uma preparada gestão, cujas grandes decisões fazem parte do dia a dia da equipe gerenciada pelo presidente Yuan Chinchang. Guangzhou Dayan, consequentemente, investiu uma grande quantidade de dinheiro para aperfeiçoar ao máximo a produção de motocicletas, motores e suspensões, incluindo seis linhas de produção automáticas e sincronizadas que manejam e montam peças com altíssima precisão, elevando a eficiência e a qualidade conjunta. Os motores e suspensões também são produzidos com a mesma eficiência, já que contam com quatro linhas também automáticas e sincronizadas, garantindo a absoluta qualidade dos produtos. Atualmente, a capacidade anual de produção da Dayan pode chegar a um milhão e meio de motocicletas, dois milhões de motores, além de um milhão e oitocentas mil peças, sendo que sua linha inclui motocicletas, scooters e outros modelos. O crescimento econômico da empresa é tamanho, que chegou a atingir 60% nos últimos anos. Guangzhou Dayan, a futura gigante da indústria automobilística chinesa, está se preparando para uma nova jornada. Vamos lá, continua o show de ofertas agora na Web Multimarcas. Atenção você, está afim de comprar um carro muito, mas muito em conta mesmo? Vem aqui, faz favor. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Kandis? Quer ver só? Nós temos carros, mas preços lá embaixo. Começar, por exemplo, com esse Golf ali, o primeiro carro. Golf 95, completinho, muito show de bola o carrinho, muito bom. Esse carrinho aí, hoje vamos fazer nele 10.500 reais. 10.500 reais. Aqui eu tenho um Honda Civic. Honda Civic 98, 98, completasso aí lindo, show de bola, 18.900 reais. 18.900 reais, liga para cá e faça sua conta proposta. Outro carro agora, um Gol 93. Fazendo um Gol 93 aí, show de bola, único dono, desde zero, é o único dono dele. É 7.500 reais. 7.500 reais. Aqui eu tenho um Polo Sedan. Um Polo Sedan, 9,999, completasso aí, 16.500 reais, vai embora. 16.500 reais, esse carro vai meter. Roda ligado, que roda bonita, hein, rapaz? Roda, tudo novinho esse carro, show de bola mesmo. Aqui eu tenho o que, um Palio 97. É um Palio 97, com ar-condicionado, banca em couro. Esse carro também tem preço muito bom, 12.500 reais, tá? 12.500 reais, tá barato mesmo. Olha o Siena que eu tenho agora. Siena 2001, 2001, completo, menos direção. Esse carro está com preço promocional hoje, especial aí. 17.500 reais, vai embora, tá? 17.500 reais para ir embora esse carro hoje, 17.500. Aqui eu tenho o que, um Palio? É um Palio 2005, completasso aí, modelo novo. Show de bola, novinho, novinho, novinho esse carro. 24.500 reais, tá? 24.500 reais. Aqui eu tenho outro Palio, um EDX. É um Palio 97, com ar-condicionado, vidro, trava e alarme. Show de bola, muito novinho, novinho, todo revisado esse carro aí, show de bola mesmo. Esse carro é 13.500 reais. 13.500, já que eu tenho o que, um Siena? É um Siena 2002, completasso. Show de bola também. 21.000 reais, vai embora hoje. 21.000 reais, e para finalizar o Fiat Uno? O Uno 96, completo. Show de bola mesmo esse carro aí. É 12.500 reais, né? Liga para cá agora, o telefone é 0, operadora 33... 3278-612. E o celular que fala com você, né? 912-6805. É isso aí, Wagner, obrigado a você, bom negócio, tá bom? TVK, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta, trazendo mais ofertas para vocês, agora na Sigma Motos, autorizada Suzuki, de Valadares, de região. Tudo bem, André? Tudo bom, Ken? Como é que vai? Olha, nós estamos aqui hoje com muitas novidades para vocês. Uma delas de cá. E o que, Xenão? O que é isso, hein? Ken, já é um presente para Valadares essa moto ter chegado. A nova Hayabusa GSX-R1000, 1.300 cilindrada. A moto mais veloz do mundo. É a moto mais veloz do mundo. A moto mais veloz do mundo. Essa moto chega a atingir quantos quilômetros? 340 quilômetros por hora. 300 quilômetros. A moto, show de bola. Que espetáculo de moto. Espetáculo mesmo, é 1.300 cilindradas. 1.300 cilindradas. O que falta nessa moto? Só o dono, né? Rapaz, a moto está pedindo um cliente para ela, um comprador para ela. Venha conhecer essa máquina aqui. Mostra aquela outra lá, amarela. Aquela amarela é qual, afinal de contas? É a 650 V-Stron. 650 V-Stron. V-Stron. Isso. São 650 cilindradas. Portanto, essa máquina aí, me fala um pouquinho mais dela. Ela é o que? Para a estrada? Ela é uma moto que você pode usar na estrada. Muito cotada. Os amantes do motociclismo. Roda na estrada de chão, roda no asfalto. Pode subir em morro. A moto, show de bola. Uma máquina linda, linda, linda. Agora, deixa eu mostrar para vocês. A Burgman 600 cilindradas. Rapaz, eu apaixonei com a coisa, viu? Moto linda demais. Parece um carro, meu. Burgman 400 cilindradas. É uma moto interessante, que ela é automática. Cinco velocidades automáticas. Moto show de bola. E está guardando um limite para ela aqui na loja. 400 cilindradas. 400 cilindradas. Ela, no caso, não precisa passar a marcha. É só acelerar. Só acelerar. Bonita demais. Muito bonita. Muito bem. Bom, além do mais, nós temos os tradicionais. Nós vamos mostrar os outros modelos da sequência. Verdade, verdade. Depois da manhã. Tem muitos outros modelos para vocês verem ainda. Agora vamos falar da IES 125 cilindradas. Essa que já está aqui é uma das campeãs de venda, não é isso? A IES está na promoção da semana. Mais completa da categoria 125 cilindradas. Toda completinha. Odômetro parcial, partida elétrica, freio a disco, rodas de liga leve. E interessante, a parcela, R$ 229,00 por mês. R$ 229,00 por mês. Leva essa maravilha para casa. É, uma maravilha mesmo, meu. Maravilha. Olha, eu vou mostrar para vocês outros modelos depois de amanhã. Por enquanto, fique só com essas aí, vai aguentando as pontas. Até depois da manhã que a gente volta para mostrar outros modelos famosos da Suzuki. Claro também, né? As outras que estão, as outras mais rueiras, vamos dizer assim, mais baratinhas. Com financiamentos facilitados para você. Aqui na Sigma Motos, em Governador Valadares. Essa oferta vale para as outras lojas também, vale? Verdade, verdade. Para ter o Flotone, para o Manhuaçu. Isso. Então você tem que ter o Flotone, o Caratinga. Quem está aí perto de uma concessionária Suzuki da Sigma. Da Sigma Motos. Está valendo. Verdade. Liga aqui para a gente. Aqui é 0, operadora 33. 3, 2, 7, 9, 90, 90. E o celular que fala com você? Falar com o André Luiz. 8, 8, 23, 43, 26. É isso aí, André. Obrigado para você. Um abraço, Kennedy. Uma ótima noite, está bom? Boa noite para nós. Obrigado. Bom, pessoal. Chegando no final do programa, eu volto amanhã trazendo mais ofertas para vocês. E vou lembrar, se você perder o programa, acesse o site www.programatvk.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa programação diária. Inclusive, é de domingo também. Você pode assistir, tirar qualquer dúvida com relação aos preços e os produtos que nós apresentamos aqui no programa. Meu, muito obrigado a você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus possa proteger você sempre, sempre e muito, tá certo? Fica agora com as notícias do Jornal da Record. A gente volta amanhã trazendo mais ofertas para vocês. Hoje é aniversário de alguém aqui, né? Pode mostrar para mim, câmera 3, por favor. Mostra o rapaz aqui, ó. Esse aqui é o Bob. É o cinegrafista, o câmera 1, ex. Trabalha na produção, está fazendo aniversário. Feliz aniversário para você, meu brother, tá bom? Papai do céu te proteja muito, viu? E esse programa nós dedicamos a você, que já faz 3 anos que está no grupo aqui, sorrando e suando a camisa. Uma boa noite para vocês. Fica o Jornal da Record. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal.